Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra começar um vlog de segunda-feira, um vlog de uma segunda-feira comigo. Eu estou aqui, terminou de me maquiar, por isso minha cara ainda tá meio cagada. Segunda-feira é um dos dias que eu malho, e eu malho de noite só. Normalmente já coloco roupa de academia, porque eu malho de noite, mas daí eu sempre chego em casa em cima da hora, sabe? A minha personal chega aqui 9h30, mas eu tô chegando em casa direto 9h25 e tal. Então é um dia que se eu não for fazer nada demais, eu já fico com a roupa de academia o dia inteiro. Essa minha menina ainda tá na cama, e tá cheia de banho, olha que isso, quanta banha. Ela tomou banho ontem, ela tá toda cheirosinha, tá com a periquita cheirosa, tá com a minha pelanca cheirosa. Tomou banho com a mamãe, não foi? É que a gente foi passear, e quando passeia tem que tomar banho, não vai subir na cama suja. Né, meu amor? Vamos descer? Olha, gente, quando ela conhece as palavras, vamos descer, já pulou da cama. Aqui suas bagunças, amor, pode pegar suas bagunças. Vai, amor, vai. Ai, gente, ela é muito esperta, ela conhece muito os comandos, sabe? Vamos descer, vamos passear, vamos comer. Porque ela conhece todos. O veterinário tá vindo aqui em casa, porque a gata está na hora de tomar as vacinas dela. Uma vez por ano tem um milhão de vacinas pra tomar, um milhão não, vai ter algumas que tem que tomar aí. Uma vez por ano e tal, já deu um ano. Normalmente o veterinário vem, porque a gata é muito grande pra levar ela sozinha. E o meu marido tá trabalhando todos os sábados agora. E a gente costumava levar ela em alguns sábados, né? Só que como ele tá trabalhando sábado, não tem como. Então, eu já pedi ajuda pro meu pai, já pedi ajuda pro baiano, com a namorada da minha irmã. Mas tem vezes que eu simplesmente não quero pedir nada pra ninguém, então eu pego e falo pra vir aqui. Tem um custo um pouco mais alto, mas é um valor que compensa. Essa gata é muito grande, eu não conseguiria levar ela sozinha, porque se ela resolve correr, eu não seguro, né? Gente, a gata tá soltando muito pelo. O labrador, ele troca de pelo quatro vezes por ano, no mínimo, no mínimo. E aí, ontem eu dei banho nela, tudo, e eu dou banho ao Tetê que seca. Gente, o Tetê secou ela aqui, olha quanto pelo. E não adianta bater ter do varro e do aspira, que também já era uma hora da manhã, né? Então, o Tetê enxugou ela correndo e já subiu pra cama. Eu vou ter que varrer isso aqui, vou ter que dar um jeito nisso. Ó, tudo isso aqui é roupa pra lavar e tal. Hoje eu preciso dar um belo jeito aqui na minha lavanderia. Bom, aqui tá a quantidade que a gata come. Ela come isso aqui duas vezes por dia. Tá comendo nesses comedouros aqui, ó, porque é mais difícil dela pegar. Ela não come tão rápido, porque ela come com muita pressa e isso podia fazer mal. Fica, 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 vai. Gente, acontece isso na casa de vocês também, ó, dá pra ver? O pessoal dos vizinhos fica queimando as porra, dá vontade de botar fogo no cu deles. E aí fica soltando esses negocinho de fogo, sabe? Ai, sei lá como é que chama. Deixei uma roupa secando ontem aqui na secadora. E agora eu vou recolher. Deixa eu botar uma coisa nos meus lençóis. Eu não tiro ele da secadora e dobro não. Vai passar. Ah, não consigo ficar dobrando não. Coloca assim mesmo. Tem espaço aqui pra dobrar um lençol desse. Um lençol quinto. Então eu vou juntando assim mesmo. Vou pôr o cobertor pra lavar. Como a gata dorme comigo, eu lavo o cobertor praticamente toda semana. Questão de higiene, né? Tem um cachorro que dorme com a gente. Não dá pra deixar ficar o cobertor lá, a estação inteira. Esse amaciante aqui, ele é antialérgico. E a gata tem muita alergia, né? Eu tô adorando esse amaciante. Ele tem um cheiro excelente. Aqui é a carteira de vacinação da gata. Tá sendo dia 21 do 10 de 2014. Daqui a pouco tá chegando o aniversário dela. Vou fazer uma festinha pra ela. Aqui estão todas as vacinas dela. As coisas que ela já tomou. Que tem que tomar, né? Uma coisa que eu faço pra tentar manter a casa organizada e tal. No dia que eu vou fazer faxina nem nada. É usar o meu aspiradorzinho pra tudo. E agora eu vou passar ele nessa escada aqui. A rotina que eu tô mostrando hoje é uma rotina básica de segunda-feira, viu? Antes de sair de casa, eu sempre dou uma ajeitadinha na casa. A gente não tem dia pra ser dona de casa, né? A gente tem que cuidar da casa todo dia um pouquinho. Pelo menos a escada já está aspirada. Óbvio que tem dias que eu não consigo fazer. Essa manutenção da casa quando eu saio de casa, né? Porque tem vezes que eu tô atrasada e tal. Seguir, quando eu voltar eu faço. Apesar que toda vez que eu volto em casa sempre tem o que fazer também, né gente? Que serviço de casa não para. Do dia que a gente castrou ela, e aí eu fui pegar ela lá, né? Que daí passou anestesia, me ligaram e falou, pode vir pegar. Mano, eu cheguei lá e ela tava pulando. Com aquela roupa pulando. Gente, vocês viram como a gata é boazinha, gente? A gata é muito boazinha. Ela toma vacina muito de boa. Ela nunca deu trabalho, nunca. Ela é muito boazinha. Inclusive, é que é da raça. Não é uma qualidade da gata, né? Eu fico achando que a minha cachorra é especial. Mas eu sei que ela não é especial não. Ela apenas é um labrador. E é uma característica da raça, mas eu fico achando que é porque ela é minha. Então eu fico achando que ela é especial. Ó aqui uma arte dela. Já vou jogar fora. Tanto é que quando a gata castrou, que castrar é uma operação mesmo, né? Corta aqui, dá ponto e tal. Só que eu fui buscar ela no veterinário. Na hora que eu cheguei no veterinário, ela pulou em mim. Pulou. Deram as quatro vacinas nela. Foram quatro injeções. São vacinas anuais pra um monte de coisa. Agora a carteirinha dela aqui está maravilhosamente atualizada. E, gente, ficou 280 reais as quatro vacinas. Deixa aí o comentário pra mim, gente, quanto é que vocês gastam com as vacinas dos cachorros de vocês. Pra eu fazer uma leve comparação. Só que tem que ser cachorro grande, né? Cachorro menor é mais barato porque muitas vacinas é por peso. Eu vou ter que ir lá na clínica mais tarde. Porque eu vou acertar lá. Eu não quis acertar aqui porque eu tenho que ir na clínica pegar um remédio pra gata. Porque ela tá com uma alergia. A gata tá sempre cheia de alergia. Ela puxou a mãe. Mas a alergia que ela tá dessa vez é no pescoço. Eu abri aqui porque eu acho que a gata quer fazer xixi. Chegou coisa dos correios. Adoro quando chega coisa do correio. Vou mostrar pra vocês. Nossa, gente, eu nem lembrava disso. Foi uma coisa que eu comprei. São berloques. Eu descobri uma menina no grupo do Hanson. Ela me mandou assim numa caixa de CD. Acho que pra preservar, né? Mandei fazer uns berloques com o símbolo do Hanson. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas esse daqui é o símbolo do Hanson. Que eu sou apaixonada. Inclusive tem um vídeo meu contando a minha história com o Hanson. Vou deixar pra vocês verem. E eu encomendei três. Um pra mim. Um pra minha irmã. E um pra minha melhor amiga Flávia. Ai, fiquei muito feliz por ter chego isso daqui. E não vamos deixar de tomar nossa água, né, gente? Eu acho que minha boca é furada. Ai, engasbi com essa porra. Isso aqui é brinquedo da gata, né? Ela gosta de pano assim pra ficar puxando e tal. Só que chega uma hora que rasga e a gente tem que jogar fora. Deixa eu mostrar uma coisa, gente. Olha aqui a bagunça em cima da minha mesa. É porque eu tava juntando as coisas pra fazer o vídeo de comprinhas para casa, tá vendo? Essa mesa do centro aqui, já mostrei pra vocês em outros vídeos. Direto. Ela tá bagunçada. Daí eu dou uma ajeitadinha assim. Eu já fiz um tour pela minha sala no canal, tá? Vou deixar o link aí pra vocês verem. Mas me avisa se vocês quiserem atualizado. Porque tem um monte de coisa nova aqui. Tem aqueles quadros. Me fala, tá? E aí no tour pela sala, Eu mostro o detalhe de tudo. No caso, eu mostro marca, mostro preço, sabe? Mostro a marca do meu sofá. Quanto foi que eu paguei. Essas porra todas. Vocês me falam, tá? Agora eu vou subir, arrumar minha cama. Finalizar o diário da dieta. Eu sempre gravo o diário da dieta aqui no meu quarto. E aí eu gosto de deixar a cama arrumada. Porque no primeiro diário da dieta eu falei que pra gente começar bem um dia, a gente tem que arrumar a cama. E aí, ó, gente, meu softbox aqui. Meu tripé. Vou guardar eles. Eles estavam aqui porque eu gravei um vídeo na... Sei lá, final de semana. E acabou ficando aqui. Ó, arte da gata. Deixa eu mostrar onde é que eu guardo o tripé, softbox, essas coisas. Eu tenho esse quarto aqui que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo. Que é um quarto que não está pronto. Tá vendo? Não tem nada pronto. Não tem nem lâmpada. Não tem nada. E aqui ficam algumas bagunças. Eu tento manter esse quarto. Arrumado. Mas não é sempre que eu consigo, não. Agora, por exemplo, tá uma verdadeira zona. O que que eu deixo coisa de... Pra eu mostrar no vídeo de acabados. Eu vou juntando aqui. Aqui é coisa pra doação, né? Que muito provavelmente eu vou dar pro Sérgio. Segurança que trabalha aí na frente. Aqui é... Ah, isso aqui eu vou descer. Isso aqui é coisa pro vídeo de comprinhas para casa que eu vou gravar. Aqui são comprinhas no AliExpress que eu também vou juntar lá pra gravar. Isso aqui é coisa pra doar. Só que esse aqui eu vou doar pra minha... Pra mulher que trabalha aqui em casa. Esqueci de dar pra ela, já era pra eu ter dado. Tá, a árvore de Natal, ó. Tô mostrando mesmo só pra... Só pra mostrar, né? Porque vocês gostam de ver, eu gosto de mostrar. Curiosidade, né, gente? A gente tem curiosidade de saber como que é a casa das pessoas, tudo. Eu morro de curiosidade. Então, eu super entendo vocês ficarem pedindo pra mim. Carol, mostra não sei o quê. Mano, eu entendo mesmo que eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Ninguém precisa ver essa bagunça aí. Te fecha. Pronto. Casa já tá linda, ó. Tudo arrumado. Acabei de ver que aqui tá com tanto de pelo também, ó. Vai formando uns tufos. Já que eu tô com tempo hoje, hoje eu não tenho hora pra sair de casa, sabe? No geral, eu não tenho hora mesmo. Mas eu tô de boa. Eu só tenho que passar no veterinário, eu tô passando no mercado, que eu tenho que ir lá na casa dos meus pais trabalhar. Afinal de contas, eu trabalho com o meu pai. Mas eu não tenho que ter uma hora, não. Eu só tenho que chegar na casa do meu pai antes das sete da noite, porque é até as sete da noite que funciona o gerenciador financeiro. Chego, então eu vou aproveitar e vou dar um jeito lá em cima, porque tá muito cheio de pelo. Daí a gente já liga e no meio do caminho você passa em alguns lugares, né? Na minha escada aqui não preciso passar, porque ela está limpíssima. Gente, não tá fácil não, viu? Essa troca de pelo da gata tá difícil. O ideal seria eu pegar a vassoura, re, tudo lindo e depois aspirar. Mas só toda não tapa. Não é dia de faxina, não. É dia só da gente dar um jeitinho na casa. Eu acho que o meu último vídeo de organização da casa tava com essa calça. Com essa calça de caveira que é pouco chamativa, tava com ela. Tem muita gente aí com frescura de repetir roupa, de não sei o quê. Eu entendo esse tipo de frescura, que eu também já tive. Mas, gente, foda-se, né? Foda-se! Se quiser ir me zoar que eu só uso a mesma calça, pode me zoar. Pode zoar que é verdade. Simplesmente detesto arrumar a cama. Eu sempre sacudo o cobertor na janela pra tirar os pelos da gata. Tem muito pelo pra tirar dela, gente. Muito pelo. E aí eu passo esse rolinho aqui na minha cama pra tirar os pelos da gata, né? Tem que passar porque, gente, não é fácil, não. É um pelo limpo, mas é pelo, né, minha gente? Vou passar aí tudo aqui. Demora porque é o tamanho da minha cama. Se eu ficar filmando aqui o tempo todo, vocês vão ficar 10 minutos olhando eu fazer isso aqui, ó. Não é muito legal, né? Aí, gente, arrumei igual a minha bunda porque eu arrumo cama no ódio. E agora eu vou gravar o meu diário da dieta. Vou finalizar e vou introduzir um novo. Eu sempre gravo do celular que é mais um estilo vlog esses vídeos aí. No celular é mais prático e tal porque eu tô com o celular sempre, né? Se eu fosse gravar com a câmera nem sempre que eu vou no restaurante eu vou sair pra comer e tal. Eu tô com a câmera. Então, com o celular é muito mais fácil. E é isso. Eu sempre gravo assim, ó, na frente da janela porque tem uma iluminação boa. Aí eu não ligo o softbox, não faço nada de muito elaborado porque é uma coisa mais vlog e tal. E aí eu gravo assim, ó. Oi, meninas e meninos! Tudo bem com você? Já veio o vídeo. Então eu já aprendi o cabelo. Eu adoro passar o dia de cabelo preso. Cabelo solta uma coisa que me irrita. Mas é bizarro porque eu soltei meu cabelo pra ficar mais bonita pra gravar outro vídeo. Mas aqui eu já tô gravando um vídeo também. Não tem lógica. Não tem lógica. Acontece que tem alguns vídeos que eu vou gravar que eu tenho que usar minha câmera profissional, que eu tenho que ligar o softbox, que eu tenho que estar impecável. E outros que é tipo o vlog, que é esse daqui, eu já não ligo. Eu tô maquiada porque eu já estaria maquiada hoje, mas eu não fiz a maquiagem pra esse vídeo, entendeu? Mas não sei. Apesar de ser um vídeo também, tem essa diferença coisa. A louca pessoa é louca, né? Olha, lá é onde eu coloco o lixo de reciclar. Então eu já vou ter que descer lá. A armada aqui tá uma leve bagunça, né? Ó, minha gaveta bagunçada aqui. Essa minha gaveta é onde eu deixo equipamentos. Aqui tem controle remoto, né? E é onde eu deixo coisa do iPhone e tal. Então aqui tem o meu negócio de... Enfim, é tudo... É equipamento aqui. Aqui eu tenho um tripé pequeno, fone de ouvido, tem uns equipamentos mesmo. É assim que fala equipamento mesmo. Tem um papel higiênico aqui, né? Daí a gente tira ele e guarda. Isso aqui de longe, falei, manda uma coxinha. Por que que tem uma coxinha na minha penteadeira? Nada, é apenas uma beauty blender. Gente, o que que a vontade de comer não faz com a gente? Eu tô com muita vontade de comer. Ai, deixa eu explicar uma coisa que eu vou fazer, depois vou até mostrar pra vocês. Isso aqui é o perfume que o Tete usa, né? Ele ama esse perfume, é o Jake da Hollister. Tem a embalagem muito bonita. Vou mandar cortar num lugar que corta vidro, bem legal. E eu vou fazer um difusor assim, ó, de aromas. Aí eu coloco umas varetinhas, coloco essência. O que que vocês acham? Acho que vai ficar bem legal, né? Já vou descer com esse lixo aqui. Não sei se vocês repararam, mas a gata não tava lá em cima comigo, não. A gata não subiu com a mamãe. Essa safada ficou aqui embaixo? Por que que você ficou aqui embaixo? Tudo isso é preguiça de subir? Safada. Eu não vou nem brincar com você. E ó quem é que tá vindo. Tô ouvindo o barulho. Chegou! Não conseguiu ficar longe da mamãe, né amor? Ih, que preguiça! Tô andando na preguiça. Cara de ódio é essa? Que cara de ódio é essa, hein? Vou fazer um pouquinho de carinho, cansei. Ó, lavado. Isso aqui é flor de travesseiro. Eu tenho essas roupas aqui que chegou lá da minha mãe, que mulher que passa. Tenho a preguiça de guardar, minha gente. Tenho a preguiça de guardar a roupa passada. Tenho a preguiça. Eu tiro do varal, assim, tudo que é uma beleza. Agora pra guardar a roupa é difícil, viu? Depois que a gata sobe, eu sempre fecho a porta, gente. Sempre. E tranco. Eu fico muito tempo no meu quarto, porque eu me maquio, eu me arrumo, meu quarto sempre tá muito bagunçado. É no meu quarto que eu gravo muitos vídeos e tal. Aí eu perco muito tempo aqui no meu quarto. E eu sempre deixo a porta trancada, gente. Sempre. Eu sempre imagino que se entrar um ladrão, ele vai ter mais trabalho de chegar até mim se a porta estiver trancada. Eu só fico lá embaixo mesmo na minha casa pra limpar ou pra cozinhar, sabe? É pra cozinhar, porque daqui a pouco eu vou ter que comer. Aí eu fui lá, dei comida pra gata, eu fico lá embaixo pra isso. Mas, no geral, quando eu tô em casa, a maior parte do tempo, eu fico mesmo no meu quarto. Mesmo, mesmo, mesmo. Quando eu tenho que fazer, eu faço aqui. Quando eu tenho que fazer, conta, editar vídeo. Faço tudo direto no meu quarto mesmo. Peguei aqui um lenço umedecido. Vocês sabem que eu sou viciada em lenço umedecido, né? Se você não sabe, deveria saber, porque eu já falei muitas vezes. E aí eu dou uma limpadinha. Dou uma limpadinha. Tudo com lenço umedecido mesmo, porque eu acho que ele facilita bastante a minha vida. Ó, isso aqui não é pelo da gata, não. É, rasgou meu estofado, eu vou ver de trocar aí, quando sobrar um troco. O difícil é sobrar um troco, mas o importante é você nunca deixar de achar que vai sobrar um troco, não é verdade? Ó, mais coisa aqui de equipamento. Isso aqui é um microfone, ó. Parece um coelho, mas é um microfone. Eu usei essa bolsa aqui final de semana e aí eu sempre deixo aqui a bolsa. Olha quanto absorvente eu levei na bolsa. Tô de chico, né, minha filha? E aí... Ai, chiclete. Como eu amo chiclete. Vou até pegar um agora. Eu amo chiclete. Alguém mais aí viciado de chiclete? Minha gente, me conta. Aqui, ó, tá largado. É um negócio pra cobrir o bico do peito, que eu usei final de semana, então vou guardar também. Nossa, tá uma bagunça. Aqui tá sutiã básica, tá vendo que tem branco, tem cinza e tal. E aqui estão os meus sutiãs bonitinhos e tal, gente. Eu sou louca por sutiã. Eu amo. Calcinha também. Eu tenho bastante. Eu gosto muito. Aí, se vocês quiserem um tour, vocês me falam. Olha, ó, gente, que bonitos. Eles são muito bonitos. Eu gosto. Tenho calça largada aqui. Aí eu já penduro também. Só uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, porque senão chega uma hora que sai do controle, né, gente? Então, todo dia você faz um pouquinho de nada, a casa se mantém organizada, não é verdade? Tempo que eu sou louca por organizar as coisas, eu também sou super bagunceira. Afinal de contas, eu só tô organizando as coisas aqui porque eu baguncei, não é verdade? Se eu não tivesse bagunçado, não ia precisar. A veterinária falou que a gata podia ficar um pouco quietinha, não sei o quê, por causa das vacinas. E realmente, ela tá quietinha, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a alergia dela do pescoço. Olha, dá pra ver? A gata, ela é muito alérgica, ela é igual eu. Puxou a mãe, né, amor? Eu tenho que fazer uma faxina aqui na minha penteadeira, em tudo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês de eu faxinando, tá? Tá o ó, eu já quero faxinar, organizar. Aí o meu berloque aqui, e eu já tô, nossa, morrendo de ansiedade de dar o da minha mãe e o da Flávia. A Flávia tá viajando, a minha melhor amiga aí, ela tá na Itália, maravilhosa. Tem que esperar ela voltar da Itália pra dar isso aqui pra ela. E a minha irmã acredita que, sei lá, hoje, amanhã mesmo, eu já vejo ela. Se vocês quiserem um tour pela minha gaveta de bijuterias, me fala também, viu? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, que vocês gostam de assistir, que dá bastante visualização no meu canal, é vídeo de tour. Então, se quiser, eu não uso muita bijuteria, não sei se vocês já repararam nisso, eu não gosto. Bijuteria, que eu digo, é acessórios no geral, tá? Eu não gosto muito, mesmo óculos escuros, eu não gosto, não sei porquê. Então, eu tenho aqui um monte de coisa, porque a minha mãe, ela faz, né? Pelo menos, ela fazia bastante, mas eu não sou grande fã, não. E esse saquinho aqui, eu vou jogar fora, não gostei dele, não. Jogar fora esse saco. Tem tour aqui pela minha pé do banheiro no canal, hein? Vai dar uma olhadinha, viado. Deixa eu mostrar aqui minhas duas carteiras. Eu tenho essa carteira aqui, que é a minha carteira, né, oficial, e eu tenho essa aqui, ó, pequenininha. Usar uma bolsa pequena, alguma coisa assim, daí eu passo pra essa carteira aqui as coisas que eu preciso, que daí é meu cartão, dinheiro, alguma coisa. Ao lado do TT aqui tem uma calça, eu não sei porquê. O TT, gente, ele tira a calça. Me disse o marido de vocês é assim também. Tira a calça e não coloca no cabide, gente. Coloca no cabide. Aí eu venho aqui no lado dele do closet e fico arrumando tudo. Arrumei tudo do quarto, tudo maravilhoso. Aquelas roupas continuam na sexta, mas agora eu deitei aqui, mas não deitei pra coçar, não. Eu vou editar vídeo, eu edito pelo meu celular e aí eu edito em qualquer lugar, sentada, deitada. Então eu vou editar vídeo aqui porque eu tenho que subir esse vídeo hoje pra eu liberar ele amanhã. Gente, fiquei aqui mais de uma hora editando vídeo, fiquei respondendo mensagem, fiquei... Ai, atualizando as redes sociais, essas coisas que a gente tem que fazer, né, minha filha? Essa vida de youtuber não é tão fácil, não. Brincando, é uma delícia, eu adoro, mas não é... Não é fácil, né? Tem gente que pensa que a gente não tem obrigação, a gente só fica fazendo as coisas, mas não, tem obrigação porque não deixa de ser um trabalho. Preguiça, meu Deus! Não deixa de ser um trabalho, assim, e tem muita gente que me acompanha, que fica esperando minhas mensagens, então eu tava respondendo também, retribuindo todo o carinho de vocês. Olha que preguiça gostosa. Ai, gente, eu espero que vocês nunca enjoem de ver a gata, porque eu nunca vou enjoar de mostrar ela. Eu não canso de mostrar ela, eu não canso. Eu não canso. E eu amo esse focinho. Eu amo esse focinho. E eu também amo aqui, ó, essa patinha. Ó, que bonita. Mas eu amo mais ainda esse pé. Gente, eu amo esse pé. Essa pata linda, maravilhosa, meu Deus! Vocês sabem ou deveriam saber, eu estou de dieta. Eu não vou mostrar muito sobre a minha comida aqui no vídeo, porque tudo isso vai pro diário da dieta. Hoje, em especial, eu tô enjoada. Ontem, eu treitava, tipo, sabe, meio assim, não querendo comer carne e tal. Então, isso aqui vai salvar a minha vida. É aspargos, assim, em conserva. Eu gosto muito disso. Eu vou comer todos que tem aqui, que são quatro. A sogra me mandou salada lavadinha aqui, e ela também me mandou processado, ó, em natura, que eu deixo no congelador. E toda vez que eu tô picando alface, eu tenho que dar pra essa princesa, porque ela ama. Quer ver? Fica, fica, vem. Ela ama alface, gente, eu tenho que ficar dando pra ela, porque ela ouve esse croque, croque ela já quer. Eu vou comer agora. E eu preciso documentar aqui pro meu diário da dieta, né, minha gente? Então, aqui tem quatro aspargos, tem um pedação de mussarela de bú. Então, é isso. Agora eu vou comer, né, minha gente? Vou comer. E vou mandar a foto do meu prato pro meu coach, Rafael. Assiste aí meu diário da dieta, você vai saber quem ele é. Ele é um coach alimentação que está me ajudando. Vou usar a frigideira de noite, então eu guardo ela no meu forno. Pra esconder a bagunça, né? Ai, botei uma carne aqui pra descongelar, que daí quando eu voltar de noite já vai estar descongelada. Tô comendo os moranguinhos. Fica, fica, vem. E não ser tão chato assim, eu sair, pelo menos ela come um petisco toda vez que eu saio. Aí já deixei a água pra ela aqui, bonitinho. Tem que cuidar, né? Eu não posso simplesmente virar as costas e sair. Eu tenho uma cachorra. Aí eu deixo a fralda dela aqui dentro, ela gosta de fazer as necessidades dela lá fora, mas quando eu saio, eu deixo aqui porque vai que, né? Vai que dá uma mijaneira nela, uma caganeira nela. Então, assim, vejo se não tem nada aqui que ela pode pegar. Essas coisas aqui, eu sei que ela não pega porque já estão aqui há uns dois dias. E nesses dois dias, quando eu coloquei, dois dias não, um dia, vai. Eu coloquei aqui, ela cheirou, e eu já, não, não, não. Então, ela já sabe que não pode. Mas aí eu fico de olho se não tem alguma coisa assim que ela pode querer pegar. Isso aqui, por exemplo, tá aqui, nunca esteve, e eu não fiquei falando não pra ela. Então, ela não sabe que não pode. Então, eu vou colocar no lugar que seria mais difícil dela pegar. Esses dias aqui, a gata comeu uma revista, destruiu uma revista. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês e vou explicar. meu Deus. Mas ela não destruiu a Paula Oliveira. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Sempre quando a gata destrói alguma coisa assim, é porque é alguma coisa diferente que estava no alcance dela. Por exemplo, aqui, na minha mesa de centro, eu tenho livros, tenho revistas, e ela não mexe em nada. Porque isso daqui é a coisa que está sempre aqui, e ela foi ensinada a não mexer. nada disso. Tem revista lá embaixo também. Tem tudo aqui normal. Daí a gente ficou com a gata, ela fica aqui, ela vem cheirar, fazer alguma coisa. A gente não, não, não. Então, ela teve a educação, todo o treinamento pra não mexer nessas coisas. Só que daí pegou uma revista e colocou em outro lugar. A revista eu tinha colocado aqui mesmo, mas era uma revista nova, e ela não teve treinamento pra não mexer nessa revista. Quando ela pegou o livro da minha irmã, que eu mostrei no último resumo do Snap aí, foi a mesma coisa. Era um livro que a gente não deixou ela ver antes e explicou pra ela que não podia mexer. Então, isso aqui acontece quando a gente deixa alguma coisa diferente fora do lugar, sem antes ter ensinado ela direitinho. Se eu tivesse ficado com essa revista 30 segundos na frente dela e tivesse falado não, 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 ela já não teria destruído. Mas o que acontece? A gente acaba falhando, né? Não dá nem pra falar que a culpa é de um cachorro, porque o cachorro é o burro da história, nós que somos os inteligentes, e não fazemos as coisas certas. É por isso que acontece isso. Toda vez que eu saio de casa, eu deixo uma luz acesa. Vocês fazem isso também? Deixar a luz acesa pro ladrão? Deixa eu mostrar. O quarto de hóspedes, a minha mãe está dormindo aqui. Ela não está aqui, mas ela está dormindo aqui. A casa dos meus pais está em obra, então ela está aqui. As coisas dela aqui, tudo no banheiro, as coisas que ela usa todo dia e tal. Tchau, amor da mamãe. A mamãe já volta. É bem que a veterinária falou que ela ia ficar um pouquinho esquisita mesmo depois da vacina. Eu estou achando, viu? Os meus dias são assim, não tem muita rotina não. A minha rotina mesmo é gravar, editar vídeo. Vocês viram aí, gravando, editando. Cuidar da casa, cuidar da gata. Ir pra casa dos meus pais. Essa é a minha rotina, mas assim, se eu tenho que ir no mercado hoje, eu vou. Se eu não for também, foda-se. Meu marido não me enche o saco por causa de nada. Eu não tenho filhos. Eu não comprar um pé de alface hoje não tem problema. Agora, quando você tem criança em casa, você tem que ter o pé de alface pra dar pra ela, não é verdade? Como uma criança, tem que se alimentar maravilhosamente bem. A gente é adulto, a gente se alimenta bem também. Deveríamos, mas a gente é irresponsável a ponto de fazer as nossas merdas, mas a gente sabe que depois a gente arca com as consequências, né? Uma criança não sabe que ela vai arcar com as consequências, então a gente tem que cuidar direitinho. Como tem gente que dirige mal, né? Pelo amor de Deus. Olha aqui. A casa dos meus pais tá em obras, olha como tá o escritório que eu fico. Gente. Como é que eu vou agora? Minha nossa. Minha nossa. Cheguei. Ó. Oito e vinte. Eu não estou indo pra casa. Devolver o cabo do iPhone aqui pra minha mãe, que eu sempre pego emprestado dela. Deixa eu aproveitar e desligar a TV. Meu pai e minha mãe não desligam a TV, nada. Por onde eles passam, eles deixam ligado. Estou indo. Por quê? Tenho que malhar. Já trabalhei. O que você tá fazendo aí? Carne de porco. No azeite. Que gostoso. E lá? Soba de ervilha, mamãe. Quer depois comer no pedraço, né? Não, não. Eu tô descongelando uma carne já. Tá com frio não, mãe? Muito. Tá frio, né? E você não vê por isso. É abobrinha que eu comprei uns dez dias, não vai estragar. Ai, eu comprei muita abobrinha. Tava na promoção, não é? Sei lá, quatro horas fora de casa e eu já tô morrendo de saudade da gata. Meu Deus. Cadê? Cadê, meu frincê? Tô bonito. Que cobertor bonito. Papai não chegou ainda não. Você viu? Ela foi dar uma olhadinha. Papai não chegou. Daqui a pouco ele chega. Um beijinho. O personal chega nove e meia e eu tenho uns vinte minutos pra dar uma adiantada no jantar antes dela chegar. É, gente. Talvez você esteja achando estranho, mas os meus horários são bem tardios. Eu malho nove e meia da noite. O BT não chegou em casa ainda. São quase nove horas da noite. Aqui em casa é tudo tarde. Tudo tarde. É bem diferente mesmo. Cada família é no seu ritmo, né? Eu lavei uma abobrinha aqui porque eu vou fazer abobrinha pro jantar. Eu vou fazer abobrinha com carne moída e queijo. Então eu vou pegar abobrinha assim que eu já lavei, certo? Olha aqui. Eu tô fatiando. Como se eu estivesse descascando. Só que eu tô fatiando e eu vou usar isso aqui, certo? Depois eu mostro pra vocês o que vai sair isso aqui. É uma coisa que eu vou inventar agora, né? Inventar uma comida aí pro jantar. Fatiar aqui tudo a abobrinha. Já tá pronto. Já a carne já tá no fogo. Lavei uma loucinha. A gata tá de boa. Não é tão fácil fazer faxina. Eu só faço faxina mesmo se a minha casa ficar muito suja antes da hora. Ou se a minha faxineira não puder vir. Porque senão, eu tenho quem faça pra mim, né? Mas na falta, eu faço. Só que o serviço de casa é diário, né? A gente tem que ficar todo dia fazendo coisa. Todo dia. Todo dia. A minha faxineira vem uma vez por semana. Se a minha casa é muito grande. Se ela fosse fazer tudo, tipo botar esse escobertor na máquina, fazer tudo, eu iria ter que chamar ela duas, três, quatro vezes pra ela dar conta porque a minha casa é grande. Então eu fazendo assim um pouquinho cada dia e no final das contas é uma coisa que eu gosto. Eu adoro ser dona de casa. Eu fazendo um pouquinho cada dia, aí eu dou conta e aí ela vem mesmo só uma vez por semana pra fazer a faxina, pra fazer o pesado, entendeu? Aí desse jeito o que que acontece? A gente economiza, fica feliz e eu ainda faço um pouquinho do meu serviço de casa que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de cuidar de casa, sabe? Pra mim é um prazer. Por exemplo, eu podia muito bem agora que eu cheguei em casa, eu podia ter sentado no sofá, eu podia, sei lá, sei lá, podia estar fazendo qualquer coisa. Não, eu estou fazendo as coisas da casa porque eu quero. Simplesmente porque eu quero, porque eu gosto. Não que eu prefisse, limpar a casa do que fazer muitas coisas, né? Muitas coisas são mais legais do que limpar a casa. Mas assim, entre ficar sentada assistindo TV e ficar limpando a casa, eu prefiro limpar a casa. Então limpar a casa pra mim é como se fosse o meu hobby, sabe? Tem um monte de mulher que chega em casa e aí vai correndo sentar na TV ou então vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa, não sei, cada pessoa faz aí o que acha melhor. Assiste seriado, assiste filme, não sei, não sei o que as pessoas fazem. Eu já fico assim, ó, eu fico assim o tempo todo de pé, o tempo todo. Tô de pé aqui falando com vocês, fico assim o tempo todo de pé, arrumo uma coisa aqui, arrumo outra coisa ali. Se tá tudo arrumado, minha filha, eu arrumo coisa pra arrumar. Mas eu arrumo, tem vezes que tá tudo arrumado e eu tô assim, não, mas tem que arrumar alguma coisa. Aí eu vou, abro a gaveta aqui, ó, tiro tudo, arrumo tudo. É isso que eu gosto de fazer. Eu prefiro muito mais fazer isso do que ficar com a minha bunda no sofá. Tietê chegou. Tô gravando vlog, Tietê. É mesmo? É mesmo. É mesmo. Ó, gente, Tietê perdeu cinco quilos. Cinco quilos? Ele não tá fazendo a dieta igual a homem, que é homem, tem mais facilidade, é foda, né, Tietê? Pra homem, tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil, né, mano? Tudo mais fácil. Tá cheirosa, ela tomou vacina hoje. Ah, meu Deus. Tomou aqui, eu acho que ela tá meio quietinha hoje por causa disso. A veterinária falou que ela podia ficar quieta. Olha, tá querendo sair, tá querendo sair. Não, tá querendo coçar o cu. Nossa. Boa. Acabou. Acabou. Olha quem ficou assistindo. Márcio, ficou assistindo, gravando esse depo. Cuidou da gata, ele ficou de babá. Já ficou toda feia aqui, mas tava bonito. O Tietê ainda tá bonito. O Márcio não quer comer porque tem abobrinha. Não, não é por isso. Não, não é por isso. É, porque ele já descongelou um frango, ele tá com dó de desperdiçar, né? Dez pra meia noite. E até que eu não deixei a cozinha tão bagunçada assim, amanhã eu não vou ter muitos problemas, porque hoje eu não vou arrumar nada, não. E o Tietê agora vai estudar, Tietê, pra pós, é isso? Tá fazendo exercício. É, tá fazendo exercício que ele tá fazendo uma pós, então ele tá estudando. Então é isso, meninas e meninos. Beijo, tchau. Out!